Meu amigo Lucas, Daniel, e agora eu vou... Meu amigo Lucas, eu que sou o Lucas. É tu mesmo, vem cá, olha pra mim. Eu vou perguntar, tu agora fazer uma prova de matemática, tá bom? Vamos lá. Vixe, Mali, agora eu não sei. Vem cá, vem cá, vem cá pra me perguntar. Vamos lá. Um mais um. Não sei. Três um. Quanto? Um mais um. Um mais um. Dois a um. Dois a um. Dois... Um a dois. Vem cá, dois mais dois é quanto? É quatro. Quatro mais quatro. Oito. Acertou, miserável. Olha pra mim, olha pra mim. Quanto? Quanto? Seis. Seis? Agora vem cá. Eu quero que você me diga as cores em inglês. Vamos lá. Amarelo? Coelho. Como? Red. Vermelho? E green. Vermelho? Green. Green é verde. Não, nada a ver, irmão. Ah, e rosa? Pink. Pink. Olha, e preto? Black. E branco? Ah! White. White, né? Tá bom, agora vem cá. Manda só um alô pra galerinha agora, que vai acabar o vídeo. E diz a eles que se inscreva no seu canal, deixa o like e compartilha. Se inscreva no meu canal e compartilha. Olha pra câmera aqui, rapaz. Vai, fala agora. Ativa o meu canal e compartilha. E o que mais? Minha notificação. Ativa as notificações. Deixa o like pra fortalecer o canal. E também se inscreve no meu, galera. E passa também lá no canal de... De quem? De o Balaca. Ah, aí tá certo. Valeu. E no meu também, galera. Matheus Vlogs tá aí no meu. Dá tchau pra galera agora, dá tchau pra galera. É, tchau. E fui.